Galera, a gente falou direto aqui da adaptação do filme de Kage no Jutsu Rikusha. O que ele vai adaptar? Provavelmente lá, o volume 4, né, vai vir um pouquinho daquele esquema dele ter ido pra terra de novo, o Cid junto com a Beta, toda a história da Akane, sobre o que aconteceu com a Akane depois que o Cid morreu e foi reencarnado no outro mundo. Mas já temos as especulações possíveis também pra uma próxima temporada, a terceira temporada de Kage no Jutsu Rikusha. O que que poderia vir nessa terceira temporada? Ou melhor, o que que ela vai adaptar? Diretamente eu já digo pra você que ela vai adaptar o volume 5, aonde acontece depois deles voltarem, as férias do Cid acabaram, né, agora ele tá voltando às aulas normais e o culto dos Diabolos volta a atacar. É onde a Zeta também tem os outros esquemas aí dela, né, contra os próprios Shadowgarten, e aí a gente vai descobrir isso tudo aqui nesse vídeo. Então prepara aí que eu vou te falar tudinho que vai rolar na próxima temporada. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, a gente tá falando aqui exatamente do momento em que o Cid retornou, o momento que volta tudo a acontecer normal, aonde ele já tá na academia, inclusive ele tinha acabado de sair do auditório da Academia Midgar lá, suspirando. O cara tava cansado, né? A cerimônia de abertura do terceiro ano aí já tava prestes a se concluir. As vozes do Ryoro, do Jaga ali, pô, começaram a falar altão, ele começou a ouvir. E aí, durante as férias de inverno, eles não tinham se encontrado muito, e isso acabou desencadeando uma onda de nostalgia, né, quando eles se reencontraram e tal, com rostos familiares ali junto com o Cid. Acontece que nas férias do Cid, cara, envolveram muitos eventos emocionantes, desde a batalha da sucessão lá em Oriana até o retorno inesperado ao Japão. O finalzinho da última temporada, da segunda, e o que vai ser adaptado no filme. Beleza! Eles, então, começaram a compartilhar risos ali, começaram a relatar vários desafios, né, enfrentados pela ausência do Cid e tal, e conversaram também sobre a ascensão sombria da ex-presidente Rose Oriana ao trono de Oriana. Pô, do nada ela se tornou rainha. E isso porque eles não estavam cientes de tudo aquilo que tinha acontecido por trás ali, né? Só o Cid sabia. Rumores sobre a conexão dela com o Jardim das Sombras começaram a surgir em vários lugares, meio suscitando aí uma certa preocupação na galera, e a discussão sobre o desaparecimento durante as férias de inverno também trouxe à tona uma possível influência dessa organização secreta, com relação ao Cid que a gente tá falando. Os amigos expressavam uma certa opinião, né, estavam alheios à verdadeira identidade do responsável por trás desses eventos obscuros. Ponto Shadow, meu amigo. Então o assunto deles mudou. O Cid mudou, vamos fazer um plano de lazer, vamos fazer outra coisa. Então ele já chegou dando uma proposta ali pra eles jogarem cartas atrás da escola. A menção era o pôquer, porque isso despertava um certo interesse do nosso prota, que planejava aproveitar essa oportunidade pra poder ensinar, e é claro, fazer um pequeno lucro ali, botar o dinheiro no bolso, porra, roubando os alíos dele. O cenário se transformou numa atmosfera muito mais descontraída do que eles esperavam, onde jogadores experientes e iniciantes se preparavam pra explorar esse intrigante mundo das cartas aí. Mas no final do dia, a decisão, no caso, foi jogar pôquer lá no quartinho do Cid. Depois de uma série de jogadas aí, ele conseguiu tirar todo o dinheiro do Jaga, que foi derrotado, e contemplava o teto como sua alma parecesse escapar do corpo dele. E ele pegou um modesto chip, então, do protagonista, desafiando o Ryoro no final das contas, que arriscou todas as suas fichas nessa parada, e o desfecho revelou uma superioridade do Cid com relação a todos eles, né, mostrando a mão vencedora. A confiança do Ryoro desmoronou nessa hora, a estratégia que ele tinha feito acabou, e depois de coletar todo o dinheiro, o Cid foi lá e expulsou os dois do quarto dele, fechando a porta firme, tranquilo e de boa. Fora que o Ryoro e o Jaga expressaram as intenções de vingança, tá? Eles queriam se vingar contra o Cid, prometendo uma vitória da próxima vez, o que não vai acontecer. O Cid, por sua vez, planejou contra-atacar isso aí com a sua própria lista de truques, porque ele veio do mundo, né? O cara parece mais carioca do que japonês, sabe? Vários truques pra essa parada. Então, de volta ao quarto dele, ele depositou o dinheiro dele numa caixinha e apagou as luzes, focando nos sons noturnos agora. Só que do outro lado da janela, uma garota apareceu, se revelando como a Zeta, a mulher besta, né? A sexta sombra na linhagem de todas as sombras aí. E apesar da raça dela, ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito calma, mesmo sendo uma besta, oferecendo então ao Cid um peixe seco como lembrança dela de uma das viagens, né? A conversa entre eles começou a fluir de uma forma descontraída. Só que a atmosfera mudou quando a Zeta entregou informações sobre o culto dos diabolos, destacando todos os movimentos previsíveis, e a tentativa dela reviver o braço direito dos diabolos também. O Cid meio que ponderou sobre as ações serem tomadas, e instruiu a Zeta como um documento antigo. Deu a ela, né? E a discussão se estendeu ali pros alunos desaparecidos da escola, que uma galera começou a sumir do nada, indicando uma situação mais delicada, e também a descoberta de uma possível quinta vítima desaparecida agora. O negócio tá ficando sério no colégio lá, na Academia Midgar, mano. E a troca de olhares entre o Cid e a Zeta revelou uma certa compreensão mútua sobre o que tava acontecendo. Quando eles avistaram uma luz, então, acesa no quarto das meninas, optaram por observar isso aí, deixando o futuro ali desvendar os mistérios deles. Então, uma sensação de mistério começou a envolver o ambiente, destacando um plano perverso do culto de diabolos que se desenrolou na escola pra acabar com uma outra vítima aí. Com um gesto de despedida, a Zeta desapareceu na escuridão depois disso na noite, deixando o Cid refletindo sobre os eventos que estavam se desdobrando. Ele queria saber o que que era. Bom, no outro lado, Claire, que tava no seu quarto lá no dormitório das meninas, tava fervendo um ensopado, enquanto os pensamentos dela estavam se desenrolando aí em uma outra coisa. ela questionando quantas promessas quebradas seriam suficientes pra satisfazer o Cid, né? Ele tinha prometido voltar pra casa com ela, junto, né, durante as férias de inverno, só que as palavras vazias atormentavam ela porque ele não fez isso. Infelizmente, não teve como fazer porque ele tava na Terra, ele tava no Japão. Então, ela ficou decidida já a não perdoar o Cid por isso. Ela planejava usar uma colher de pau lá, sei lá o que que era, pra poder forçar ele a passar toda a férias que eles tiverem na primavera com ela. Contudo, um momento de desconforto atingiu ela quando ela percebeu que a mão direita tava fora de controle, sem essa sensação, né, ela não tava sentindo direito. E é aquilo, a mão direita dela tem a questão da Aurora, né? Desde o dia em que o Círculo Mágico foi gravado na mão dela, cara, ela começou a enfrentar dores incontroláveis na mão. Ela não conseguia controlar isso. E mesmo que esse episódio tivesse diminuído um pouco, a Claire continuava se perguntando sobre a natureza misteriosa desse círculo. O que que é isso? Da onde veio? E por que que eu tenho essa parada? Quando ela examinou o documento lá, que ela achou, eles começaram a revelar algumas conexões desse Círculo Mágico com o Demônio Diabolos. E uma sensação estranha começou a envolver ela. Sim, galera, porque quem não sabe, o Demônio Diabolos era a Aurora no passado, irmão. Ela é que foi o demônio principal. E durante essa reflexão, então, uma voz começou a falar sozinha na mente da Claire, revelando uma mensagem urgente da Aurora. Em meio dessa comunicação, a visão da Claire começou a ficar toda fragmentada, como se fosse vidro quebrado, e do nada, pá! Ela se viu num quarto cheio de nuvens isoladas, num mundo estranho, um mundo silencioso completamente diferente. Parece até, sei lá, mano, pirando o cabeção. Isso aí, uma luta, parece que tá no hospício. A Claire, então, tentou buscar uma resposta pra isso, e bateu nas portas dos quartos vizinhos. Só que ela encontrou só vazio e só silêncio. Tinha ninguém lá. A Aurora tava presente na mente dela, e se recusava a dizer algumas explicações detalhadas sobre o que que tava acontecendo. E a raiva da Claire, cara, começou a aumentar por conta disso. Ela não sabia o que que ela tava, as incertezas estavam insistindo ali. Ela ficou, pô, Aurora, me dá aí a resposta, eu preciso saber. Mas a Aurora permanecia evasiva. Principalmente por conta do Cid, ela disse que não ia contar nada. Então a Claire foi desafiada a sair desse mundo nebuloso. Ela começou a pensar sobre como chamaria a atenção da Aurora, que só se comunicava de uma forma mental ali com ela. Mas diante das suas ameaças e tentativas de forçar a Aurora a falar, a mulher misteriosa permanecia inabalável na sua postura reservada. Mesmo no meio desse impasse aí, a Claire decidia explorar o mundo desconhecido que ela tava agora. Enquanto uma outra figura, que a gente conhece bem, né, a Violet tava observando ela em silêncio de um outro lugar. Bom, depois disso aí, marcou-se o início do terceiro semestre na escola, e à medida que os exames de 20 anos se aproximavam, uma tensão séria começou a parar sobre a classe. Os rumores das questões recorrentes na aula de teoria do controle mágico, que estavam circulando entre os alunos ali, despertando uma certa ansiedade. O Jaga, sempre informado, compartilhou a sua sabedoria sobre as supostas perguntas frequentes que aconteciam nos exames. E o Gyoro e o Jaga se sentiram como se fosse um peso, né, da responsabilidade acadêmica neles, expressando uma certa preocupação com o temor de repetir de anos. Não queriam voltar a fazer aquilo de novo. O Cid, que era um estudante com notas abaixo da média, porque ele queria, ele tava mais relaxado, confiante nas suas habilidades de trapaceada, de cola, quando necessário, ele conseguiria as respostas. Enquanto todos os colegas se preocupavam com os exames, o Cid focava no treinamento dele pra se tornar a tão sonhada iminência das sombras perfeitas. Explorando, inclusive, uma teoria única dele sobre a compressão do poder mágico, sacou? Só que a rotina acabou sendo interrompida quando a porta da sala de aula se abriu e a Alexia entrou ali dentro. O Cid sentiu uma certa atenção direcionada pra ele, sempre que a Alexia tava presente, ela se direcionava pra ele, né? A atmosfera começou a mudar quando ela foi lá e abortou ele, interrompendo a tranquilidade da sala de aula. Mesmo diante de todas as tentativas do Cid de desviar a atenção, né, pro clima ali, virar outra coisa, sumir com o assunto, a Alexia não ignorou ele. Com os olhos dela fixos nele, ela começou a falar que tinha negócios a tratar com o Cid. Pô, imagina a galera que tá aí em volta, né? Já ia ficar como? Hum, tô sabendo. É tipo em colégio, né? Hum, vai chamar no particular, rapaz. Olha só. Mas ainda assim, ignorando as preocupações com o horário da próxima aula, ela arrastou ele da sala de aula enquanto toda a galera ali assistia essa cena aí. Por algum motivo, ela levou ele pro dormitório das meninas, garantindo que tinha permissão pro Cid entrar lá. E o Cid começou a questionar um pouquinho, pô, o que eu tô fazendo aqui e tal? E aí ele seguiu a Alexia até a porta do quarto da Claire. E foi lá quando ele viu que a preocupação surgiu na Alexia quando ela revelou que ninguém tinha visto a Claire desde o jantar anterior e que a porta de lá tava trancada. Ou seja, ela desapareceu do quarto. Apesar dos esforços pra localizar a Claire nos lugares que ela costumava frequentar, a Alexia mesmo não teve sucesso. E o Cid começou a admitir não saber sobre aonde tava a irmã dele. Até porque eles não se encontraram, né? Ele foi pro Japão, voltou e não viu a Claire. A Alexia ficou um pouco intrigada com essa situação, percebendo um colar de metal no chão e alguns documentos misteriosos que estavam sobre a mesa do quarto dela. Quando eles examinaram esse colar e o caderno, que tinha sinais mágicos, a Alexia começou a suspeitar com uma possível invasão e tentativa de sequestro dela. Porque também tava acontecendo a questão dos alunos serem sequestrados e desaparecerem. Ela já pensou direto nisso. Só que o Cid, quando notou o caderno de Unibio, cara, ele tentou disfarçar o seu conhecimento desse caderno. Só que a Alexia ficou meio cética com essa parada, acreditando que a Claire poderia estar passando por uma fase meio embaraçosa, né? A Alexia começou a expressar uma certa confiança de que ela estaria bem de qualquer forma. Contudo, ela revelou alguns sentimentos conflituosos em relação à irmã mais velha do Cid. E o Cid começou a observar essa cena, pensando ali e tal, toda a complexidade das relações que ele e a irmã dele tinham. E ele acabou deixando a Alexia investigando. O Cid partiu, deixando ela imersa na análise do caderno de Unibio e os mistérios, né? Da fase peculiar da Claire. No final das aulas do dia lá, a irmã do Cid não apareceu. A Claire sumiu, ela não estava em nenhum lugar. Só que o Cid estava confiante de que a Zeta estava com ela. Então ele não estava preocupado. Enquanto ele estava atrás do prédio da escola, preparando o peixe que a Zeta tinha presenteado, as luzes se apagaram, criando uma atmosfera escurinha diferente. E aí o Cid começou a contemplar se o peixe estava pronto ou não, vendo as faíscas do fogo caindo sobre a carne e tal, desfrutando daquela paz e da solidão que muita gente queria em vários momentos da vida. Enquanto ele apreciava esse fogo, outra pessoa se aproximou do nada dele. A Delta, cara. A gente já viu a Delta encontrando com o Cid várias e várias vezes da melhor forma possível, né? A interação deles dois são as melhores que existem, tá? Ela já estava lá olhando para ele, agitando a orelhinha, mexendo a orelhinha, agitando o rabo e tal. E o Cid, apesar de reconhecer as realizações da Delta, ele advertiu que ela não fizesse barulho porque era de noite. Então a Delta começou a compartilhar as conquistas com ele, incluindo a captura da onça preta e o elogio da Alpha por isso. E depois de acariciar a Delta, o Cid notou que a Zeta se aproximou ali como expressão mais fria. A Delta, cara, por ignorou o Cid e foi lá e comeu o peixe que era presente da Zeta, o que acabou causando um confronto entre as duas ali. Delta e Zeta caíram na pancada porque o Cid, entendeu? Não comeu o peixe. E aí, cara, ele tentou intervir declarando a inocência na situação, só que as tensões só aumentaram. A Delta e a Zeta, conhecidas pelas desavenças, né, delas duas, já lutaram várias e várias vezes e sempre começam com essas batalhas assim iniciaram realmente uma batalha intensa com a Zeta usando uma técnica chamada Mil Espadas. E à medida que essa luta começou a se desenrolar, a Zeta revelou uma habilidade surpreendente. Só que a Delta, usando a verdadeira forma dela, uma massa de ferro gigante, ela se preparou para contra-atacar e a luta se intensificou cada vez mais. O Cid estava preocupado com a destruição iminente que podia acontecer no local e observando essa batalha entre dois membros do Shadow Guard, ele falou, cara, vão destruir a escola. Só que no final da luta, acabou com as duas aí desaparecendo no mapa. O Cid notou, lógico, depois disso, a aproximação de outra pessoa, a Alexia e um dos guardas da escola também. E ele decidiu fazer o quê? Observar em silêncio essas novas presenças que se aproximavam. Quando a Alexia chegou, ela corria pelo quintal do prédio da escola, atravessando uma pequena floresta repleta de árvores ali e ela corria por cima da lama, filha, sujando o pé. Enquanto ela se apressava para correr o máximo possível, pedindo que alguém seguisse ela e essas pessoas que estavam vindo atrás aumentassem o passo, os guardas estavam se esforçando para acompanhar ela, alertados sobre o perigo de um poder mágico que abortavam, que ela sentiu, sugerindo esperar até por reforços. Mas a Alexia estava determinada a evitar a fuga dos envolvidos aí, ignorou os apelos e continuou correndo. Quando chegou no local, ela se deparou com os vestígios da batalha da Zeta e da Delta. Pegadas, árvores quebradas, vegetação totalmente desarrumada, quebrada lá, tudo. Eram evidências visíveis, acompanhadas pelos traços de poder mágico que estavam no ar. A Alexia reconheceu que uma luta intensa tinha acontecido ali. E a suspeita de que isso podia estar relacionado aos desaparecimentos aos alunos começou a crescer cada vez mais. Ela não sabe o que realmente está acontecendo, então ela pode achar que o Shadow Garten está por trás disso. Enquanto a Alexia começou a examinar o local, ela notou um rastro de sangue na vegetação, concluindo que a pessoa responsável pelo desaparecimento estava gravemente ferida, o que não é o caso. Mas ela ponderou sobre uma razão dessa batalha ter ocorrido nesse terreno da escola. De repente, outras vozes aí dos guardas nervosos interromperam seus pensamentos apontando para uma figura usando um casaco preto. A Alexia e os guardas não tinham percebido a chegada dessa outra pessoa que tocou o sangue da grama fascinado. Um indivíduo era chamado Shadow, cara, que falou da forma enigmática sobre o sacrifício da luta e questionou ainda se a vida perdida seria necessária para o mundo ou não. Para deixar aquela parada de simplesmente eminência da sombra mesmo. porque tem as vezes que o Shadow parece um vilão e tem as vezes que ele parece um cara super no bag. Ele já protegeu a Alexia diversas vezes. Mas nesse momento ele quis meter aquele enigma tipo eu sou o brabão. Será que ele era necessário para o mundo? Era como se ele estivesse falando eu sou o mocinho ou eu sou o vilão da parada. Descubra. Os guardas ficaram com medo pra caraca desse negócio que estava em perigo sugerindo até chamar os cavaleiros para lutar enquanto a Alexia confrontou o Shadow exigindo mais respostas sobre a ligação com esses eventos. E o Shadow misterioso do jeito que era indiferente do jeito que era desapareceu do nada. Depois disso surgiu diante da Alexia pressionando a própria espada contra a garganta dela. A Alexia ficou surpresa com essa habilidade dele. Não tinha como. Ela teve a espada dela mesma retirada da bainha sem ela perceber e estava lá com a espada na garganta agora. O Shadow estava insinuando a existência inclusive de mundos diferentes que foi o caso de quando ele voltou para a Terra aquele esquema todo do multiverso e tal. Mas aí depois que ele mencionou isso ele desapareceu deixando só a espada da Alexia para trás. Nessa hora a Alexia ficou perplexa com essa situação lamentando o espaço absurdo de poder que ela tem em comparação com a do Shadow. Quando ela se virou para continuar a busca ela encontrou todos os guardas inconscientes por causa do movimento sutil que o Shadow fez para derrubar todo mundo. O desânimo nessa hora tomou conta dela porque ela estava consciente dessa enorme disparidade de poder. Isso ainda alimentou ainda mais a determinação dela para superar essa diferença algum dia e se tornar talvez igual ou melhor do que o Shadow. E assim a gente descobre exatamente o que vai acontecer na terceira temporada pelo menos no início dela. Isso tudo que a gente falou é o prólogo do volume 5 cara. Pois é o prólogo é bem grande. Então a história provavelmente vai adaptar o volume 5 inteiro dessa temporada para que no volume 6 entre uma outra história diferente que seja a história do nosso querido Jack Stripador. E se tiver aí o volume 7 pode ser que ele adapte também 2, 3 arcos diferentes. A gente já comentou isso daqui. Então adapte sei lá um volume meio seria mais ou menos o volume 5 e metade do volume 6 que eu acredito que não seja. Eu acredito que se for adaptar ele vai adaptar o volume 5 e 6 inteiro porque o arco do Jack Stripador ele só acaba realmente no final do volume 6 então eles vão adaptar tudo direto igual esse arco aqui ele só acaba no final do volume 5 mesmo diferente de outros arcos como aconteceu agora nessa segunda temporada que foram dois arcos diferentes. o arco de Oriana lá e o arco da cidade sem lei também. Então a gente teve duas diferenças aí em um volume só. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado família. Eu espero que vocês tenham tido um ano maravilhoso assim como eu tive graças a Deus por conta de vocês todos aqui acompanhando o canal. Foi muito bom estar junto com vocês durante esse tempo e eu espero que a gente possa continuar juntos ainda nos próximos anos que vão vir pela frente. Ano que vem a gente vai ter um ano abençoado de animes e você não vai poder perder isso, tá? Então vem com a gente se inscreve no canal ativa esse sininho não perde tempo, cara. Vamos acompanhar juntos essa nova temporada. Essa não, essas que são mais de uma temporada que vai ter ano que vem são mais quatro pra gente comentar de muito anime e com certeza Kagenoji Tsurikusha vai vir nesse meio aí o filme depois da terceira temporada e a gente vai falar de muita coisa sobre eles ainda. O volume novo também deve estar pra lançar eu acredito que o autor não demore muito pra lançar porque ele já falou que ele demorou bastante dessa última vez e agora ele não quer demorar tanto assim então acredito que sei lá, ano que vem seja lançado mais ou menos pro meio do ano um volume novo no máximo e a gente vai estar aqui pra cobrir com certeza, tá? Eu desejo a todos vocês que estão aqui um feliz ano novo de coração muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim em 2023 e que 2024 venha melhor cada vez melhor pra cada um de vocês aí tamo junto família obrigado por fazerem dessa comunidade uma das melhores comunidades da internet irmão vocês são brabos beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo até mais valeu